Vários venerais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi Por que não dedurou ninguém? Tem o alcance daquilo que se prega com relação a não punição dos torturadores Isso não é função da condição da verdade A condição da verdade está se prestando ao nosso comitê e à condição nacional No sentido de fazer com que a história verdadeira seja contada Porque os fatos venham à luz para que toda a sociedade brasileira saiba como foi a tomada do poder Por grupos, grandes grupos econômicos, nacionais e multinacionais principalmente, diria eu E se utilizaram das forças armadas num golpe que já vinha sendo ensaiado desde a época dos anos 50 E ousaria dizer talvez até antes, 32, acho que foi um ensaio para 64 Então, em função de todos esses constrangimentos, dessa história que o país passou Nós não podemos encerrar simplesmente de uma forma, vamos dizer, a palavra me foge Porque fica muito difícil da gente simplesmente perdoar, né, como se quer Não há perdão As pessoas que sofreram a carne e a tortura sabem muito bem do que eu estou falando Nos reconhecidos, nós temos situações em que os nossos reconhecidos se casgaram Porque se lembraram das coisas que se passaram, do constrangimento a que foram submetidos Então vejo que a importância da produção da verdade É fazer aflorar a verdade que não tem lá Verdade é verdade e quem tem medo da verdade, com certeza, não somos nós que estamos O desenrolar desse processo, se porventura o Ministério Público, o Poder Judiciário, julgar Que as declarações que vêm a aflorar constituem dados suficientes para abertura de inquéritos Ou para responsabilizar torturadores Talvez não em função da lei da anistia, que anistiou, ou é autoanistia, inclusive, dos torturadores Mas em função, talvez, dos tratados internacionais, igual o Brasil, o Sindicato Pode-se considerar, inclusive, a Convenção de Genebra Porque a Convenção de Genebra, que tenta, desculpa, a expressão, meijo ao código Mas humanizar, né, o tratamento que se dá aos presos, aos prisioneiros Ela tem itens específicos relacionados a conflitos internos Ela não disciplina, entre aspas, o relacionamento que se deva dar aos prisioneiros de guerra Entre países, não Ela disciplina também o tratamento que deve ser dado Àqueles que são detidos por questões de conflitos internos de uma nação E o Brasil é signatário das Convenções de Genebra E na Convenção de Genebra e outros tratados internacionais Que o Brasil assinou, tortura é clínico para existir Os ancestrais, depois do sumiço dos meus pais A tão usada foto DJ Ainda tem força para Ainda tem força para se dar aos prisioneiros de guerra Ainda tem força para os olhos de gás